Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Palavra de sabedoria, pare de lamentar pelo que você não tem. O minuto de sabedoria de hoje vai nos mostrar a importância de você poder olhar para a sua vida e agradecer pelo que você tem, aprender a ser mais grato e a não viver se lamentando pelo que você não tem. Isso não anula a sua persistência em conquistar, tá? Conquiste, persista. Mas com gratidão a Deus, dizendo assim, Senhor, se tu fizer, como diz aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Amada, amado do Senhor Jesus, primeiramente você precisa entender que aqui nesta terra, senão você nem desejaria o céu, aqui nesta terra tudo, tudo vai ter algo que vai te deixar de alguma forma insatisfeita, tá? Perfeição só lá no céu. Eu olho para mim e olho para a minha família e eu dou glória a Deus. Eu tenho duas filhas lindas, eu tenho um marido que me ama, um homem de Deus, e quando eu falo homem de Deus, né, no púlpito, homem de Deus dentro da minha casa, é um grande marido, um grande pai, pastor Junotécio. Como marido, ele se supera a cada dia. Mas sempre tem algo que eu digo, ó amor, melhorando isso aqui, porque se ele fosse perfeito, eu não queria nem ir para o céu. Minhas filhas, minhas filhas são duas bênçãos. Clarinha é determinada, é decidida, Clarinha é impulsiva, Clarinha é inteligente, Clarinha também é tímida, é reservada com as pessoas que ela não conhece. Alice, Alice é aquele docinho. Eu olho para um e digo, ah, meu Deus do céu, isso aqui tem que tirar. Olho para outro e digo, meu Deus do céu, é um docinho, mas precisa melhorar aqui nessa área. Entenda, não existe nada perfeito. Tem outras áreas da minha vida que também eu não vou trazer à tona aqui, que eu sou 100% frustrada. Tem um negócio, uma outra ali que eu digo, caramba, eu já tentei tanto isso aqui, eu não consigo. Aí eu olho para cima e digo, ah, Senhor, lá no céu não vai ter nada disso. Esse aperreio aqui vai acabar. Esse aperreio aqui vai acabar. E aqui eu não posso ficar lamentando pelo que eu não tenho. Guarda essa palavra no teu coração, para você ter mais saúde emocional. para você ser mais grata ao Senhor. Sabe o que acontecia aqui com essas duas irmãs, Lia e Raquel? Elas viviam em bates, desde pequenininhas. Raquel era bonita, Raquel era lindona, Raquel era desejada, era admirada. A Bíblia diz, bonita e atraente. Lia tinha olhos meigos, tem nessa tradução meigos, mas esse meigos aqui, ele tem a conotação de fracos. Olhos, isso aqui é um pouco de difícil interpretação, mas alguns estudiosos da Bíblia falam que esse meigos aqui trata de algum problema visual que Lia tinha. Lia, ela tinha algum, talvez ela tivesse um desvio no olho, ou talvez ela tivesse algum problema, as pálpebras baixas. enfim, Lia tinha algo que não agradava. Imagina essas duas irmãs crescendo juntas, a competitividade. Imagina a Raquel sendo elogiada por alguém e Lia observando que ninguém elogiava ela. Mas, eu olho aqui no final dessa história Lia aprendendo o que Deus ensina a todos nós que a verdadeira alegria dessa vida ela é encontrada somente no Senhor. O casamento pode ser bom, os filhos podem ser bênção, mas eles não podem ser a nossa fonte de extrema realização. E eu preciso aprender a parar de lamentar quando as coisas me faltam aqui na Terra. Deixa eu contar aqui a história para a gente poder trazer o ensinamento. Sabe o que aconteceu aqui com Lia e Raquel? Jacó, eu vou resumir o máximo. Jacó chegou para trabalhar com Labão. Labão era o pai das meninas de Raquel e de Lia. Das jovens, né? Quando Jacó chegou, ele botou o olho em quem? Lógico que não foi Lia, ele botou o olho logo na bonita e atraente, Raquel. Só que Raquel era mais nova. Quem tinha se casar primeiro segundo o costume era Lia, a que tinha um probleminha no olho. A que não era bonita nem atraente. Aí, Jacó, onde ele colocava a mão, prosperava. Labão se interessou e disse, eu vou dar uma das minhas filhas a ele, mas eu vou fazer do meu jeitinho. Labão, o pai das jovens, enrolou Jacó. Jacó disse, Labão, deixa eu casar com Raquel. Aí Labão disse, trabalha sete anos para mim. Aí Jacó, sete anos trabalhando. No dia do casamento, sabe o que Labão faz? Coloca lá, provavelmente Jacó já estava embriagado, de noite, e aí, rapaz, Labão pega, Lia, Lia, a feia, eu posso chamar de feia? Porque é para você entender, não é? É. Aqui tinha ausência de beleza. E colocou ela lá, junto, de Jacó. Jacó, pensando que era Raquel. Quando Jacó acorda de manhã e ele olha e vê Lia, eu imagino que ele toma um susto. E diz assim, como assim, Labão? Eu combinei com você que eu ia trabalhar sete anos, não foi para o Lia, não, que eu nunca nem gostei de Lia. Eu combinei, olha a humilhação, tadinha da Lia, gente. Eu queria Raquel. Aí Labão, eita homem fuleiro, enganador. Ah, Jacó, você sabe que o costume, né? A mais velha é casar primeiro, então você tem que casar primeiro com Lia. Não pode, eu vou dar Raquel a você? Eu vou quebrar o costume, a tradição? Aí Jacó, enfesado, tá bom, Labão. O que é que a gente pode fazer? Aí Labão, enrolão, enganador, materialista, imprudente, que não tinha filtro, não tinha respeito por ninguém. Como é que ele faz a filha dele, já tão sofrida, passar por uma situação dessa? Aí Labão diz, tá bom, casa com Raquel, fica com as duas, agora tu tem que trabalhar mais sete anos. Jacó estava na mão de Labão. Aí ele fez, tá bom. A Bíblia diz que Jacó amava tanto Raquel, que decidiu casar com ela, mesmo diante dessas dificuldades. Enfim, eu contei a história para você, para você entender um pouquinho da infelicidade. de Lia. E é em Lia que a gente vai focar. Lia, a Bíblia diz também, que Deus olhou para ela, porque Deus, ele olha para aqueles que estão em condição inferiorizada. Deus, ele olha de uma maneira diferente para aqueles rejeitados, esquecidos, desamparados, aqueles que precisam mais fortemente de serem supridas suas necessidades emocionais. Assim era a Lia. E Deus observou sua condição inferiorizada. Lia engravidava o tempo todo. Lia era fértil. Já Raquel, a bonitona, não podia ter filhos. Mas, Raquel tinha o amor de Jacó e Lia não tinha. Veja como é a vida, irmão. Tem um monte de coisa, você precisa olhar para o que você tem. Porque tem um monte de coisa que você tem que os outros não têm e você fica aí babando pelo que os outros têm. Sabia? Você fica lá olhando, admirando, ah, ela tem o amor do marido dela, mas tem um monte de coisa que ela não tem e tu tem. Então, tu precisa agradecer a Deus e parar de lamentar pelo que você não tem. e buscar em Deus. Deus, preencha essa lacuna aqui no meu coração porque isto me falta e o Senhor sabe o que me falta. Eu vou continuar lutando para ter, mas isso não vai me absorver, isso não vai me adoecer. O Senhor preenche essa ausência de amor do meu marido. Talvez você tenha um marido vivo, mas morto. Vivo fisicamente, mas morto. Nem parece que tem marido. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar estratégia. Tudo isso quando você se aproximar mais dele. Agora, sempre vai ter algo que precisa ser preenchido e que não vai ter nada nesta terra que preencha. Mas quem vai preencher é Deus. É por isso que ele está ensinando aqui através da história de Lia que você deve parar de ficar se lamentando pelo que você não tem. Lia engravidava, lembra? A feia engravidava. A bonita não podia engravidar. A bonita tinha o amor do marido, a feia não tinha. Eu estou sendo aqui bem... Porque rádio é assim, você não pode ir. A rádio é você saber que tem um monte de gente ligando a rádio agora que já quer entender a mensagem. Pronto. Agora a Lia começa a engravidar e Raquel só olhando para a Lia. Lia, barrigão. Eita, agora chegou a hora de Raquel chorar também, está vendo? Você está sorrindo hoje, mas pode ser que amanhã você chore. Mas você pode estar chorando hoje, certamente você vai sorrir. Primeiro filho de Lia, Rubem. Sabe o que significa Rubem? Agora, aliás, o Senhor viu a minha infelicidade. Está lá na Bíblia. Agora, certamente o meu marido me amará. Veja a Lia focada só no que ela não tinha. Lia gestando. Lia com um menino. Ter um menino era sinal da bênção de Deus naquele tempo. Rubem nasceu, mas Lia só sabia olhar para Jacó e ver que Jacó só amava Raquel e não amava ela. Porque ele preferia Raquel. Aí você pode dizer, mas Jacó nem ligava para ela. Ligava porque ela engravidava. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se Jacó não ligasse 100% para ela, Lia nem grávida ficava. Se ela estava comparecendo, então, de certa forma, ele ainda tinha uma proximidade com Lia, mas Lia queria do mesmo jeito de Raquel. E estava lá Lia, embuchando, como diz o Matuto. Rubem nasceu, olha o significado, o Senhor viu minha felicidade. É como se ela dissesse assim, meu marido agora vai me amar porque eu estou dando frutos, né? Mudou? Mudou não. Depois nasce Simeão. Olha o significado, olha a Lia lamentando. O significado de Simeão é ouvir. Porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada e me deu esse outro filho. Olha que interessante aqui, eu vejo Lia orando. Lia orando, Lia conversando com Deus. Importante você aí, no meio das suas tribulações, está sempre conversando com Deus. Vamos correr aqui, terceiro filho de Lia. Cadê o terceiro filho que eu perdi agora, meu Deus? Simeão. Levi! Significa apegar. Sabe o que ela disse? Agora o meu marido finalmente se apegará a mim. Porque eu já lhe dei três filhos. Só lamentando pelo que ela não tinha e tendo o filho. Sinal de bênção, três homens, três cabra macho. Mas ela só sabia olhar que o marido amava mais Raquel. Ela tinha as dores dela. Ela tinha as frustrações dela. Ela estava humanamente justificada. Mas você não vive por vista, você vive por fé. E você precisa aprender a agradecer. Agradecer do jeito... Aliás, agradecer pelo que você tem. Mas veja, chegou o quarto filho. Lia engravidou. E ela teve agora... Judá! Judá significa louvor. Ela disse assim, ó... Dessa vez o louvarei. Eu acho que algo começou a mudar aí, não foi? Quarto filho já, quarto cabra macho. Eita, ela disse assim, eu vou parar com esse negócio que está emperrando minha vida. Eu vou tirar o meu olho do que eu não tenho. Eu vou começar a pedir para Deus preencher o que está vazio. Eu não vou deixar que os homens, eu não vou deixar que as minhas circunstâncias difíceis me impeçam de louvar a Deus, de desfrutar das bênçãos que Deus me dá. Ô glória a Deus! Tem tanta coisa que você tem que você está deixando de desfrutar do que Deus te dá. Olha como você é abençoado. Aleluia! Aleluia! Começa a olhar aí, eu não sei as bênçãos que você tem, mas certamente você... você tem muita coisa a agradecer. Tem prato para lavar, agradeça, porque tem comida. Tem casa para limpar, agradeça, porque tem gente feliz morando aí dentro, tem menino para sujar, agradeça as roupas, as roupas para lavar também, porque você tem uma família. Está grávida, agradeça a Deus por essa gravidez. Aleluia! Esse é mais trabalho, vai, mas é um trabalho muito gostoso. Para de reclamar desses meninos, irmão. isso é bênção tão grande e é bênção do céu. Para de ficar reclamando, dizendo que o menino dá trabalho, que é muito difícil, que é muito cansativo, que você é uma guerreira, que você é uma lutadora, que ninguém te enxerga, que ninguém te vê, que ninguém te ajuda, que ninguém se importa com você. Em nome de Jesus, comece a agradecer. Jesus, obrigado por essas bênçãos que o Senhor me deu, são os meus filhos, são as flechas da minha aljava. Oh, aleluia! Aleluia! Ela começa a mudar o coração dela, e diz, eu vou a louvar. Parou com esse negócio. E amado, amada, eu vejo Judá, que mudou a história de Lia. Foi quando, no quarto filho, ela mudou o seu coração, o seu entendimento. Esse nome Judá te lembra alguma coisa? Jesus, ele é conhecido como o leão da tribo de... Foi de algum filho de Raquel? Raquel a bonita? Não. De quem foi? Jesus veio de onde? Da tribo de Judá. Do filho da bonita, não. Do filho da feia. De Lia? Deus fez de Lia uma dentre os ancestrais do Messias prometido. Filho de Lia, cabeça da tribo do rei, por meio de quem veio o rei Davi, e depois o filho de Davi, o filho de Davi, Jesus. Olha, Deus, mostrando o seu prazer em usar as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo, as insignificantes do mundo, das feias do mundo, as desafinadas do mundo, e as desprezadas, as que não são para confundir as que são para realizar suas grandes obras, sabe por quê? Para ninguém se vangloriar diante dele. O próprio Jesus, a Bíblia conta que ele também não era muito belo, não. Isaías 53,2, não havia nele qualquer beleza ou formosura que nos agradasse ou que nos atraísse. Era rejeitado, mas humilhado dentre os homens, homens de dores, sabia o que era perecer, rejeitado, dele não fizemos casos. Lembra dessa passagem? Porque ele certamente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Sabe o que a Bíblia disse antes disso? Que Jesus não era bonito. Faltavam os atributos que alguém poderia dizer nossa, que homem belo. Mas Maria olhou para ele e disse ele é lindo. Oh, glória a Deus. Maria pegou o vaso dela abaixo, quebrou e disse meu Deus apaixonada por este homem pelo que ele é. Pela nova vida que ele me trouxe, pelo novo entendimento, pelas coisas que ele fala, pelo reino que ele promete. Aleluia, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Aí ele pega a Lia, aquela que tinha um probleminha no olho, aquela que era feia. Aí diz, oh Lia, vai vir de você, Judá. Judá vai mudar a tua emoção, a tua mentalidade, o teu entendimento, você vai louvar. E de Judá, eu vou fazer você a mãe da linhagem messiânica. Jesus veio de Lia. Amém? Amém? Olha que honra, né? Pare de lamentar pelo que você não tem. A Bíblia não conta se Lia conseguiu o teu amor de Jacó. Eu acho que não. Eu acho que Jacó realmente só gostava mais de Raquel. Ou pelo menos não tinha, Lia não tinha a mesma dedicação de Jacó quanto Jacó tinha a dedicação por Raquel. Mas enfim, amado, guarda essa palavra no teu coração. Olha para as bênçãos que Deus te dá. Tem muitas, oh. E o que você não tem até hoje, deixa na mão de Deus. Se quiser dar, ele dá. mas se ele não quiser dar, aprenda a agradecer também pelo que ele não te dá. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e cê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.